Eu sou Eu sou A areia da punheta O lado mais quente Da panela O mosquito que pousou No seu ouvido Eu sou Eu sou a areia da punheta O ladrão desgraçado Que te roubou um trocado O pobre coitado Que dorme na rua e é açoitado Eu sou Eu sou a areia da punheta O recado que ainda não foi dado A mensagem para o professor Ricardo Eu sou a areia da punheta 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 Obrigado.